Oi pessoal, hoje é meu décimo dia após a cirurgia e é a minha segunda vez que estou fazendo a dilatação. Acho que esse é o momento mais importante do nosso pós-cirúrgico, porque é o momento que vai garantir a profundidade adquirida durante a cirurgia e um pouco mais, talvez, do que foi previsto. A dilatação é realizada duas vezes por dia, na parte da manhã e na parte da tarde. É um momento de extrema importância, a gente seguir direitinho os procedimentos para a gente conseguir o resultado esperado durante a cirurgia. Aqui é a salagem de dilatação, a gente tem todos os equipamentos, todo o material estéreo que é realizado para a gente fazer a limpeza antes de ser realizada o procedimento. Está tudo aqui bonitinho, organizadinho e as meninas enfermeiras fazem tudo para a gente. Além de todo o material estéreo que a gente tem aqui na sala de dilatação, a gente também tem os nossos dilatadores. A gente começa com esse, que é o número zero, e vai até o número cinco. Ele vai aumentando durante o decorrer das semanas, né? Então a gente começa com o número zero na primeira semana e na segunda com o número um e assim por diante. O que é o número zero na primeira semana e na segunda com o número um e assim por deante.